Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todos os desenganos Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos, tudo fofoqueiro, de ninguém Olha que privilégio Léo, coloca aqui o tempo pra mim Mas olha, é um privilégio O Pablo, que bom estar aqui com você É um privilégio grandioso estar aqui hoje recebendo um dos estúdios da TV Guararapes Inclusive até brinquei com você agora um pouco antes de entrar no ar Você que está em casa vai compartilhando, vai comentando O seguinte O Almir é um dos artistas mais amados e admirados de Pernambuco e do Brasil inteiro Verdade, graças a Deus Graças a Deus, né? E tem muita coisa pra gente falar E uma das coisas que antes de começar mesmo essa entrevista e falar de grandes sucessos em vida pessoal Eu até brinquei com você, né? Que muita gente brinca Almir Roche, Almir Roche, Almir Roche Mas bora lá, pra quem está em casa entender o certo Almir Roche R-O-U-C-H é Roche Mas algumas pessoas falam... Roche Roche Roche, Roche, Roche Na verdade, eu quis abrasileirar Nasceu com um pseudônimo da banda Roche Que é R-U-S-H Roche, hora do barulho, hora do Roche, né? E essa banda era uma banda de heavy metal Só que eu... Era no começo da minha carreira Eu não sabia o que cantava Porque eu ouvi em inglês Escrevi em português E nem lembro mais as músicas do cara Eu pegava na época se fazia baile, né? E baile a gente tinha... Tinha a hora de rock and roll Tinha a hora do sarro, música lenta que a gente chamava Tinha a hora do forró A hora do brega Tinha a hora de tudo Baile era 4, 5 horas tocando Sem sair de dentro Sem tirar do ouvido do caboclo, né? Das pessoas E ali me batizaram Porque teve uma semana que eu fui ensaiar E pelas 3 dias de semana consecutivos Eu levei um danado do LP do Roche O cara disse, só vai sair Roche, 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 Roche Que era Roche E aí eu... E aí eles me batizaram como Roche Mas eu não gosto... Não gostava do som abrasileirado Bora lá, Roche, não gostava Eu não gostava do som americano, né? Americanizado em inglês Aí eu abrasileirei Botei R-O-U-C-H-E Roche, R-O-U-C-H-E E na época eu tinha lido um livro A Invasão Cultural Norte-Americana no Brasil Aí fiquei encassetado Porque os Estados Unidos Eu tinha descoberto, né? Na época Aquela coisa de menino adolescente revolucionário, né? Descobri que os caras tinham Tinham terras aqui no Brasil Que era do tamanho do estado de Sergipe Aí eu disse, caramba, só a Ford, né? A Ford na época tinha Esses negócios... Coisa de menino bobo, né? Aí eu disse, não vou tirar o Roche Não vou ser chamado de Roche Não vou... Tá R-O-U-C-H-E Mas aí depois percebi que neguinho Tava achando que era francês Era o Roche Eu digo, não, não é Roche É Roche, é brasileiro R-O-U-C-H-E E eu fui o primeiro Roche Na face da terra Aqui em Pernambuco A ter o nome R-O-U-C-H-E Roche É o único, né? Que a gente conhece É o único É minha filha batizada como Bianca Roche Gomes Cavalcante Que eu tenho o Cavalcante No nome também E a minha filha Bruna Mais nova também Bruna Roche Gomes Cavalcante São duas filhas São duas filhas E meu nome E esse nome Roche Roche R-O-U-C-H-E Foi patenteado Essas coisas que a gente tem que fazer Mil anos atrás Porque são quantos anos de estrada já? Trinta e sete Trinta e sete Veja, eu tenho mais tempo De quilometragem Do que você de vida Você tem idade Você é meu filho Mas você é meu menino Gente, trinta e sete anos Trinta e sete anos de estrada E sabe o que é bacana? Porque Uma coisa Eu até comentei Quando eu falei pra minha mãe Que hoje bateu um papo com você Uma coisa que eu entendi Com ela que é bem legal É porque você consegue arrastar Geração de geração É verdade Consegue arrastar Tanto a galerinha mais jovem A galerinha mais antiga A criançada gosta também E isso A criançada E isso Gosta, gosta E isso é muito difícil Um artista Não é todo que consegue E fazendo o que a gente faz Porque eu sempre sou convocado Recebo muito convite Pra ir pras escolas Dar palestras De carnaval Quando tá na época do carnaval De São João Quando tá na época de São João E a gente vai Canta umas musiquinhas Canta a música do galo Que você gosta Você falou do galo Eu adoro E muita gente Tá comentando aqui Pedindo galo Pois é Então E aí As crianças Procuram Pesquisam As mães Que eram minhas fãs Que são minhas fãs Ainda por conta do recifolia Os pais também As professoras Os professores E aí a gente acaba Alcançando Pablo Uma boa Uma boa gama Dessa geração Que curte ainda Algumas coisas bacanas Mas no tempo hoje A informação é muito rápida Hoje Nas plataformas Eu tenho consciência disso E tenho consciência Que o novo sempre vem Mas a gente não pode Não pode perder a ternura E não pode perder A nossa identidade Porque O que é que acontece A gente sabe que Pernambuco Tem muitas manifestações culturais Tem o frevo Tem o forró Tem o coco de roda Tem o xó Tem o xaxá Tem o baião Tem muita coisa boa E Recife Ela é conhecida Como a capital Do frevo Mas a gente só consome Isso No carnaval E o pessoal lá De Fortaleza E o pessoal da Bahia Despontaram De certa forma Na frente Porque a Bahia Pegou o ritmo Baiano lá dele Deram aquela roupagem E uma identidade E começaram a trabalhar O pessoal de Fortaleza Pegou o forró Estilizou E tomou posse E aí surgiram Muitos sanfoneiros Que eu acho que foi um serviço Prestado muito bacana Do forró estilizado Com essa galera Que surgiu Na época era mastruz Com leite Cavalo de pau Essas coisas Você era guri ainda Você talvez não lembre Lembro muito Mas surgiu com muita força Essa galera Que hoje Desembocou em safadão Nisso e aquilo outro Que era saia rodada Era aí e tal E veja Permanece E Pernambuco Esqueceu De fazer alguma coisa Parecida Com o frevo Com o coco Quando fez Fez muito pequeno Com o pessoal Do mangue Mas se fechou muito Não abriu leque Ficou ilhado Ficou ilhado Aí se acaba É diferente da Bahia A Bahia é de São Todo mundo respira Quem fizer tem apoio Ceará a mesma coisa Todo mundo faz o forró estilizado Quem tiver tem apoio E aqui Quando a gente faz Um ritmo Uma coisa desponta pela frente As pessoas Uma minoria se apodera E não espalha Aí o que é que acontece Ele nasce Vinga um pouco Madura E apodrece Acaba Aí fica assim Uma penumbra Aí fica essa luta Mas é um estado Pablo De muita cultura De muito E outra Temos grandes Assim como você Grandes artistas Tem Muitos poetas Muitos poetas bacanas E a cultura da periferia também Aí você diz Ah mas E o pessoal do Passinho Ah vai surgir Vai surgir muitas coisas Na periferia Porque a periferia Pulsa Ninguém levou pra ele Lá forró Nem frio Nem chota Nem chachada Nem baião Ninguém levou pra ele O brega Ninguém Fez Encontrou uma química Encontrou uma Sabe Juntou um tecno brega Fez um brega Diferente Foi dali que surgiu Na periferia lá atrás Que surgiu Essa menina Que tá pipocada No brega Aqui agora Né Rafaela Rafaela Santos Foi dali Daquelas coisas De periferia De milhares de bandas De uma época Não era o passinho Era esse tecno brega Esse brega Que surgia com a banda Metade Foi dali que surgiu Michele Mello Foi dali que surgiu Muita gente Tu entende? Então os bons Vão permanecer Sim Então vai ter E o novo Tem que ter espaço Pra sempre vir Agora o que a gente Não pode esquecer É de Sabe Ir lá atrás E velho Existe frebo E existe Em coração Pulsando ali Existe uma veia batendo Existe um maracatu bacana Mas essa prática Eu costumo até falar Que vai muito também Além do Acho que não só No segmento musical No meio artístico em geral A gente vê isso também Não só pelo cantor Não só Mas também apresentadores Atores que são Sendo descartados O que é Lamentável Pois é Até porque se hoje A gente tem A gente está no ar Se temos artistas representando Tem toda uma história E pessoas que abriram portas Pois é Pra ser possível Isso hoje acontecer Pois é Inclusive uma coisa Muito interessante Que tu falou pra mim Que você sabe Que o tempo Ele vai se adequando Vai mudando Da internet A rádio E eu vejo também Que você é muito ativo Também nas suas redes sociais Sou Sou bem ativo É bem bacana Sou bem ativo Porque eu vivo disso Eu vivo da música Eu não tenho outra fonte De renda O meu trabalho É a voz Essa voz Que Deus me deu Deus me deu E me fez colocar ela Há 37 anos A serviço Da música Há 37 anos E nunca fiquei Sem voz Já fiquei rouco Mas nunca sem Encantar Mesmo rouco Eu consegui terminar Meus shows Graças a Deus Sempre tive esse privilégio Houve sempre um cuidado Também Na verdade Agora eu até notei aqui Uns tópicos De várias perguntas Podem me corrigir Podem me corrigir Que se eu estiver errado Tá Porque aqui a gente Tem isso não Da grandiosa carreira Do Almir Eu estava vendo aqui Uma turnê Certo? Uma turnê Inclusive uma turnê Internacional Foi Foi Teve Teve Isso em 80 Isso em 90 E 2000 2000 2000 2001 2000 2001 Isso não me falha a memória Eu fui pra Montré Emist E fui pra Emist na Áustria Fui na Alemanha Fui no festival da Alemanha Também Mas enfim Foi aqueles festivais ali Então o que é que acontece Eu fui Uma única vez pra Europa Pra fazer música E E assim Não Não encontrei O que eu queria encontrar Por que? Vou te explicar Eu acho muito bacana Quem vai E quem E quem se dedica A fazer esses shows lá No festival Jazz Café Nas praças de Montré Montré tem uns festivais Muito grandes No festival De Nápoles De Roma No festival de Amist No festival da Bélgica No festival que rola também Em Portugal Muitos festivais Mas o grande problema Pra mim Que eu percebi Eu fui com uma experiência Mas eu tava lançando Uma carreira paralela Junina Que tinha uns amigos meus Jota Raposo O falecido Jota Raposo Que foi diretor Da concorrente Amiga Aqui Zé Mario Outro diretor da concorrente Amiga Que disse assim Por que você não faz Um trabalho junino E eu disse pra ele Era na época Que tava despontando Esse forró eletrônico E eu disse Cara Eu não sei fazer Esse forró eletrônico Faz uma falta danada Faz uma falta danada O rei da Monganga Era essa galera Que eu tinha Sabe Como foco E tal Aí ele disse Faça um disco assim Cara Aí eu fiz E deu certo E deu muito certo A carreira junina Eu comecei a fazer Muitos shows No interior Só que A Europa A parada de fazer show Na Europa É justamente O verão É junho e julho É o verão lá É onde rola mais os shows Sabe E aí pra mim Ficou ruim Porque lá a gente Ia mais pra divulgar Um trabalho E não ganhava o vento E eu vivo De música Eu tenho que botar O feijão na mesa Eu tenho família Eu pago meus impostos aqui Tenho uma banda Que precisa tocar E que precisa sustentar E que precisa sustentar Uma família Aí veja Aí eu ia Não podia levar Meus músicos todos Ia fazer essas turnê Então pra mim A turnê foi meio que assim Sabe Foi como experiência Foi massa Já recebi vários convites Depois pra ir Mas eu disse Quando é a data Junho, julho Aí eu olho a minha agenda Junho, julho Estou sempre tocando Você tem ideia O meu São João este ano Tanto ano passado Quanto este ano Pabllo Foi até dia 10 de julho 10 de julho Então Aí quando eu disse Vocês vão pagar Quanto pra ir Tem quantos eventos Dá pra Aí o dinheiro Não compensa Porque lá é mais você Trabalhar Fazer um trabalho Eu precisava fazer um trabalho Aí eu Irmão Eu disse Não, cara Eu Eu não tenho Não é isso que eu quero Eu quero Me sedimentar Nas músicas da minha terra Que eu gosto E por opção Eu fiquei Aí Fui fazer um outro Fiz uma outra turnê Um outro show Ou no exterior Que foi um evento Que eu fiz na Flórida Que eu fui fazer na Flórida Em Miami Em Miami Numa casa de espetáculo Lá Aí beleza Já foi mais pro final do ano A data Que se me falha a memória Foi em setembro Mas Miami Tem um clima Mais parecido com o nosso Deu uma A gente pegou um final de semana Era num lugar coberto Então Bacana Deu pra eu ir fazer Aí fui fazer Fui fazer um outro show internacional Fui nos Estados Unidos Mas Botei na minha cabeça Que eu só saio Do Brasil Pra fazer show lá fora Quando não choque Nem no carnaval Carnaval É impossível Você aqui é o nosso rei do carnaval Nem no meu festejo junino Porque já há 25 anos Que eu faço forró Eu não posso atrapalhar Essa agenda junina Que eu amo tanto Agora uma coisa também Que eu sei que tem um Um carinho Bora dar um pulinho Né Deusa De Itamaracá 1993 É E Bora só escutar E eu vou contar uma história curiosa Essa foi pela segunda vez Pela segunda vez Como é que o ambiente é frio Ele desafina um pouquinho Eu tenho que estar É Porque é bem friozinho É gostoso É Não ficar com calor É um privilégio É um privilégio É Pra gente não ficar com calor Vamos lá Deusa de Itamaracá Eu gravei pela primeira vez Em 89 Gravei assim É Sei que é para me matar Assim ó Em reggae Teu olhar E aí eu achava Pablo Que em reggae Eu digo Velho Em reggae E essa música me incomoda Os meninos fizeram um arranjo Muito legal Para reggae Pá 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 Pum 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 Nada contra Mas eu não pego Eva Eu não gosto do cheiro da Eva Eu não fumo cigarro Eu sou meio careta Parecida Careta assim Para mim Galera que quer pegar Pegue Fume Faça o que quiser Aí eu disse Aí eu disse Velho Essa música não é assim E a poesia da música É muito forte Aí eu gravei Me incomodei com ela Aí eu disse Aí no banho noturno De Itamaracá Eu peguei meu violão Pedi para Ela em sol maior E pedi para Paulinho Pimpão Meu parceiro Paulinho Pimpão Um beijo Meu querido Meu amado Meu amigo Compositor dos bons Ele toca gaita Gaita em sol Eu disse Pega tua gaita em sol Faz um Faz algum floreio aqui Como seria um floreio Aí ele fez Aí ele fez Na gaita Na gaita Eu disse Bicho É isso Pedi para o menino Na época Eu disse Toca um bolero Na conga E a bateria Só fazendo a marcação É isso aí Sonhar contigo Depois que eu gravei Desse jeito A galera começou A gravar música Isso é uma balada Para não botar O nome de bolero Porque achava Que bolero Era uma coisa brega Porra velho Reginaldo Rossi Para mim Nunca foi brega Dilson Ramos Para mim Nunca foi brega Romântico É amor E aí eu disse E eu assumi Bicho Isso é um bolerão Agora é um bolerão Que a juventude gosta Da letra E aí a gente gravou assim E aí nós regravamos Em 1990 E em 93 Ela estourou E nacionalmente Nacionalmente Regravamos nacionalmente E tocou de um jeito Com o Robertinho do Recife No país todo Aí tocou assim Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré E aí ela estourou Marrom Brasileiro ganhou muito mais dinheiro Porque eu regravei a música de novo Ela pipocou O Brasil todo cantou a música Muitos artistas Muitos artistas Nacionais também Na época Regionais De cara a estado Gravou Então Marrom ganhou Marrom Beijo E eu De certa forma Eu fiz Marrom ganhar mais dinheiro ainda Marrom Alva Salcione Porque ela Não Marrom Brasileiro daqui Essa música de Marrom Brasileiro Marrom Brasileiro Marrom gravou E ganhou muito dinheiro Graças a Deus E este ano Quem regravou ela foi João Gomes O João regravou O João regravou E sapecou no São João O sucesso de novo O João? Porque a esposa do João Que é É a Ari Mirelli Que é aqui de Pois é Que é daqui do Janga Do Janga É Petrolina não? Não Ela é do Janga Ela morou aqui no Janga O homem vai conhecer Mas o João é de Petrolina? O João é de Petrolina Mas ela é daqui do Janga Ela gosta dessa música É fã dessa música Viu a música cantada comigo Mostrou Eu cantando a música pra ele Ele endoidou Tu teve algum contato com Não Teve um empresário dele Que ligou uma vez pra mim Meu irmão, de quem é essa música? Eu disse Rapaz, é de Marrom Brasileiro Mas essa música é linda E tu gravou quando? Eu só gravei pela BMG Ariola Eu disse Ah, BMG Ariola Então é editado Eu disse É, é editado pela BMG Ariola Aí ele Entra em contato com a editora Não sei Disse de quem era a música Disse que era de Marrom Brasileiro Aí deu um Um erro lá De digitação Na hora que eles botaram Porque quando bota a música Deusa de Itamar Ou Deusa da Maracá Não É Na Quebrada da Maré Já existe Três, quatro músicas no mundo No Brasil Com o nome Na Quebrada da Maré Aí às vezes aparece É Pablo Mas não é a Quebrada da Maré de Pablo É a Quebrada da Maré de Marrom Mas como é que faz pra conseguir identificar? Identificar pela música Pela assinatividade da música Aí eu disse Olha É Aí até a esposa de Marrom Passou um zap pra mim Rapaz, tu viu isso? Eu disse Não, eu sei que ele gravou Mas o nome tá Ele botou o nome errado Então também foi uma surpresa É Não, ele sabia lá Que ia gravar Aí disse assim Mas porque o nome Não botou nem o nome Pô Eu disse Não, tem calma Isso aí tem alguma coisa errada Isso é digitação E o pessoal é legal Aí depois o pessoal entrou em contato com ele lá E eles viram Que é um pessoal correto A gente tem que dar César O que é de César E João João é um menino muito bom Mas o Então o João no caso Ele tava meio que isento, né? Foi um erro Foi um erro Foi um erro Foi um erro de digitação Da pessoa que Que foi elaborar lá Botar o nome do compositor Porque às vezes Veja só Você pega uma obra aqui Vamos supor que seja Uma música Se você botar uma música assim Uma música Deusa do amor Bota aí Deusa do amor E veja quantas Deusas do amor Vão aparecer De fulano De beltrano Ou de ciclano Tu entendeu? Aí Talvez Nessa hora aí Na hora do pega pra capar O cara tá lá com 20 músicas Pra ele editar lá E botar Deve ter sido o erro de digitação Da pessoa Que tava fazendo esse pento fino Agora tu falou em música Deixa tu Muita gente que vai matar Porque a gente não pode deixar de falar Eu nem li essa parte Eu disse Eu vou perguntar ele pessoalmente O galo eu te amo É minha Foi uma composição sua É uma composição minha E como foi que surgiu? Tu já ouviu falar No Eu tinha uma festa antigamente Que era promovida Por um grande supermercado Que agora já extinguiu Que era o bom preço Que era o bloco da parceria Já ouviu falar no bloco da parceria? Não tô muito lembrado Não, não tá lembrado Porque não é do seu tempo Você é um bebê Você é um bebê É não É não É não Olha Esse bloco da parceria Pra você ter uma ideia Tem 25 anos que ele acabou Então faz tempo que ele acabou Não é vídeo? Você era um bebê Você era um bebê Então deixa eu te contar Aí nesse bloco da parceria Era assim Esse grande supermercado Essa rede de supermercado do Nordeste Em cada estado do Nordeste Meses antes do Carnaval Começava em setembro Começava o bloco da parceria Setembro Aí, Sergipe, Bahia, Alagoas Aí começava primeiro nos estados Que não tinha Carnaval Maranhão, Piauí Paralá, rio Grande do Norte As capitais As capitais, certo? Em João Pessoa fazia Campina Grande João Pessoa No Recife fazia aqui Caruaru Enfim, bloco da parceria Eu tocava em todos esses lugares No bloco da parceria Aí a gente começava em setembro Meu irmão, já tava chegando em fevereiro E eu disse, poxa vida Isso foi no ano de 1999 Eu disse, meu Deus do céu Chega, chegou na Bahia Chega fevereiro e não chega o galo O que é isso? Meu Deus, já tava cansado Tanto bloco da parceria Aí eu tava em o último bloco da parceria Pra poder ser o do Recife Pra poder vir o galo da madrugada Porque o bloco da parceria do Recife Era um domingo antes do sábado do galo Domingo, o próximo sábado Era o sábado do galo Aí o penúltimo era o domingo de Alagoas Em Maceió Aí eu disse, graças a Deus Só falto do Recife agora pro galo Aí uma saudade da gota do galo Aí lá no hotel eu peguei um guardanapo Esse em 99, né? Em 99 Aí em 99 eu fiz a música Lá no hotel em Alagoas Em Maceió Na praia do Pajussara Ai, meu galo vai me ouvir cantar E os meus ouvidos vão te amar Quando você cantar também Porque eu te amo Ai, se der vontade de chorar Vou abrir os braços pra te abraçar Se dar um beijo Pegar o caminho E embora até o ano que vem Pra te ver de novo aqui Te abraçar, voltar a sorrir Já chegou meu carnaval Pra dividir com você Esse amor que não tem fim Feche os olhos Levante a mão Balançando Cante a canção Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sem você não sei viver Não sei viver Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sem você não sei viver Nem a luz do sol Que agulcia o verão Apaga este brilho Que vem de você Passei o ano inteiro Contando os dias pra te ver Pra te ver Galo, eu te amo E era eu chorando num canto Seu Enés e a esposa dele chorando no outro Foi a primeira vez que eu mostrei essa música a ele E assim Isso era em 1999 Aí era pro carnaval do ano 2000 No carnaval do ano 2000 Eu não tinha gravado ela ainda Toquei pela primeira vez No Galo E aí a gente ficava com uma saudade A gente chorava pra cara Porque a música era muito emotiva E aí no ano seguinte Eu já tinha 2021 2001 Eu gravei ela Eu tinha a noção Da grandiosidade Que seria essa Essa música E a importância inclusive Pra gente também Agora Deixa eu só dar uma pausa De falar De música De música Eu quero falar aqui contigo Sobre vida Pessoal Vida pessoal Vamos embora Deixa eu só dar um recadinho aqui Léo Deixa eu só dar um recadinho aqui Já volto Vai Pra Pra falar A gente tem muita coisa pra falar Hoje na verdade Eu confesso pra você Que geralmente Eu falo muito Mas hoje eu tô mais ouvindo Do que perguntando Porque eu ainda não tô acreditando Que eu tô do lado do Almir Eu acho que Mas é verdade Você, a gente cresce Ouvindo A gente cresce Ouvindo esse homem E tá do lado dele Simplesmente é um privilégio Que coisa boa Que coisa boa Eu já volto Eu tô Deus te abençoe Extremamente emocionado De verdade Eu já volto Almir Rapidão Pera aí Viu Almir Que eu já volto Olha minha gente Deixa eu falar aqui pra vocês Da minha amiga A doutora Karina Correia Que é mestre em odontologia E uma das pioneiras Da beleza E do rejuvenescimento Proporcionado Pelos procedimentos De harmonização orofacial Além de quatro consultórios Ela comanda duas escolas Para profissionais da saúde Que querem dar um up Na sua carreira Com todo o glamour Que a ROF proporciona Uma das escolas Fica no Rio Má 2 E a clínica escola Fica em Candeias Aí você falou Pablo Quais os procedimentos Mais procurados pelos pacientes Bora lá Toxina botulínica Preenchimento facial Como lábios Olheiras E rinomodelação Tá E não pode esquecer Do bioestimulador De colágeno E os fios De sustentação É isso mesmo Tem diversos outros procedimentos E pra você ficar Com a pele mais linda A famosa pele de bebê Aproveita Vai lá no Instagram dela Que é esse aqui Ó Arroba Doutora Karina Correia E fica por dentro Dos procedimentos E os benefícios Que os pacientes modelos E dos cursos também Não perde tempo Beijo doutora Eu não falei Que era rapidinho É É feito mágica É mágica É rapidinho Agora Eu me lembro Que em 2019 Você deu um susto Muito Todo mundo Muito grande Eu já estava aqui Na TV A gente aqui Ficou enlouquecido Meu Deus Meu Deus Meu Deus E Mas Através desse susto A gente viu Que você deu Uma verdadeira Superada Uma verdadeira Volta É Verdade Verdade Foi Teve mágica Foi uma Uma Vou dar até um break Aqui agora É Um ressurgimento Das cinzas Tal qual um fênix Como diz outros Uns dizem que é sorte E o que as pessoas Às vezes chamam de sorte Eu chamo de Deus Cara E E assim Todo mundo sabe Que eu sou cristão Mas eu sou o cristão Que acredita no Amor ao próximo No cristão Do amor Eu não Eu acho que o cara O cara que Que manda nesse Nesse planetão Ele não quer que ninguém Mate ninguém Independente de religião De credo De opção De De cor De nada O filho dele Que veio também Não veio condenar ninguém Muito pelo contrário E quando poderia condenar Absolveu Absolveu Que era No caso Quando apresentou Eu estou falando Da prostituta Que disseram Que foi pega em adultério A Maria Madalena E Jesus disse E aí Te condenaram? Não Foram todos embora Eu também não te condeno Porque não veio Condenar Veio para amar E disse Vai Maria E ama Então o cara Que eu amou A religião Que eu acredito É essa O Cristo Que tem dentro de mim É esse O amor cristão Que eu sinto É esse Eu não tenho autoridade E ninguém nessa terra Pablo Ninguém Nenhum líder religioso Nem o Papa Nem o seguidor de Buda Lailama Nem o pastor Da igreja Fulano de tal Nenhum Nenhum líder religioso Nem o líder Do centro espírita Ninguém Ninguém Pode te condenar Ou te absorver Isso só o pai Mas o que foi que aconteceu? Bora só voltar em 2019 Então O que aconteceu foi o seguinte Eu tive um aneurisma cerebral Foi quantos meses Passou quantos dias na verdade? Ah 13 dias na UTI Foi rapidão Foi muito rápido Para o que aconteceu Por que? Porque aconteceu Fenômenos cara Aconteceu Coisas sobrenaturais Como assim a homem? Fenômenos sobrenaturais É o seguinte Uma veia não pode romper Dentro da sua cabeça Ela não pode romper E a minha rompeu Os exames estão lá Tem exames aí Carlos Zabama Diz Ah sua veia rompeu Não pode romper E rompeu A probabilidade de eu vir E estar aqui falando com você Com todas as minhas faculdades mentais Funcionando A probabilidade era remota A probabilidade de eu sair Do leito Era remota E a probabilidade de eu embarcar Embora era muito grande A probabilidade gigante De eu morrer Ou de eu ficar Inapto Eram gigantes Maiores do que a probabilidade De a gente estar aqui Falando isso E aí de coisas Coisas sobrenaturais Aconteceram Na hora Na reunião Que eu estava Com a minha esposa Com a galera Da igreja Em qual eu estava congregando Tomaram um susto Porque era uma reunião bacana A gente falando aqui De coisas boas De coisas maravilhosas E veio Veio o bug Minha filha disse Pai bugou O meu computador bugou Veio o bug Puxaram o fio E antes do fio E da dor Sair de baixo Para cima E vir O cara O cara lá de cima Falou aqui na minha orelha Disse assim É um aneurisma Mas eu estou contigo E aí tu acredita nisso Cara Tu acredita Porque eu estou dizendo Quem acredita sou eu Porque eu estava Tu estava nessa sala Conversando Nessa sala Numa reunião Aí gira Quando gira Diz assim Tua vez de falar Pabllo Aí tu quando vai falar Milésimo de segundos Tu vira o olho E vem uma pancada De baixo para cima É como uma quentura A sensação é como se Uma bomba O cara tocou fogo No pavio E está subindo E a bomba vai estourar Na sua cabeça Já soltou bomba De São João filho Já né Já pegou peito de vé Não Aquela tremendona Aquela rojão Já Pronto A sensação é desse pipoco Dentro da sua cabeça Então no que foi subindo Só para a gente entender No que foi subindo Foi subindo É uma dor insuportável Insuportável Que puxaram o fio E apagou Falta som e imagem Aí dali deu um É Só que antes dessa parada aí Eu escutei o que eu estou lhe dizendo Ó É uma neurisma Mas eu estou contigo Eu sabia o que era já Tu veio acordar Quanto tempo depois? Dez minutos depois Dez minutos depois Daquilo ali Eu acordei Na sala lá Que eu fiz Sujei Vomitei Convulsionei E aí pedindo desculpa A galera Ali já me botaram Numa cadeira assim E duas pessoas me pegaram Os amigos lá Me botaram num carro A ambulância estava chegando Mas como eu já estava dentro De um carro Me levaram Para não perder tempo 15 minutos Com 15 minutos Total de tudo Eu já estava no hospital Detalhe Eu vou reduzir Porque TV E o tempo hoje O... Não era para eu ter acordado Entenda Puxa um fio A TV sem energia Liga Agora deixa eu só fazer Esclarecer aqui Eu vou rapidinho Você quando você falou Em um milagre Em um fenômeno Você falou que na hora Que estava subindo Aquela bomba Aquele queimou Você meio que escutou Eu escutei aqui É um aneurisma Mas eu estou contigo Mas essa voz era É dentro de mim É uma voz É uma voz Que está dentro Da sua caixa crâniana Cara É uma voz Dentro da sua caixa crâniana Você escuta É como se você Você quando está sonhando Você não escuta vozes Pronto É isso aí Uma voz falando comigo Dizendo assim Ó Que aí a voz Eu acredito É que seja uma Veja só Aí cada um vai dizer Alguns amigos religiosos Os meus amigos pentecostais Vão dizer É o Espírito Santo Os meus amigos evangélicos Também dizer Foi o Espírito Santo a mim Os meus amigos espíritas Vão dizer São os espíritos venerando Os espíritos venerando Os espíritos de luz Os meus amigos Irmãos católicos É o anjo da guarda Cada um vai dizer Cara eu acredito que foi Talvez eu não tenha Assim Merecimento de ouvir A voz de Jesus Mas foi um enviado dele Foi um cara Que gosta muito dele Foi o Espírito Santo Foi um anjo Enfim Foi alguém dele Outra coisa mais importante E boa Sem palavras Que tem que ser pontuado também Quando eu estava Na maca lá Na sala de operação O médico Foi fazer a minha cirurgia Tem muitas outras coisas Mas eu estou adiantando Sintetizando O médico Foi fazer a minha cirurgia E a gente joga bola Há muito tempo Porque Carlos Zabá É um cientista da área E aí ele foi dar o recado Para a minha mulher Disse assim Olha O negócio ali é grave Se prepare Se ele sair dali Ele vai sair com muita sequela Ele já estava tentando ir Dizer para ela a verdade E eu lá apagadinho E o apagadinho Viu E o apagadinho Sem som e sem maio Aí É difícil e tal E ele pode Ele pode ir embora A probabilidade dele De sair dali É muito pequena Então o cara é muito novo Escuta Muito pequena Ela dizendo para ela E ela Se lascando né A mulher estava lá Se acabando Aí o cara lá de cima Diz assim Abre o olho boy Tem um recado aí Para te dar Aí eu Abre o olho Aí ele Estava próximo Da cama né Da maca lá E eu pego aqui No braço dele Carlinhos Olhos nos olhos dele É tu que vai fazer A nossa cirurgia Fica tranquilo Quem vai fazer é Deus Aí eu olho para minha mulher Minha mulher está ali ó Arrebentada Acabada Diz meu amor Fique tranquila Eu vou aqui E volto já Nossa Aí ele Fez a cirurgia cara No dia seguinte Ele disse que foi lá Para Ele fez uma terça-feira Na quarta-feira Ele foi lá Né Ele disse que eu não conversava Nada com nada E eu não ia conversar Nada com nada Porque eu estava Ele disse que não Mas eu estava No efeito da droga Ou no efeito Das bênçãos divinas Eu estava Eu estava Na medicina do pai A medicina do homem Não consegue alcançar Essa parada Cara Eu estava Na medicina do pai Em outro plano E ele disse Que eu me dizia Coisa com coisa Eu acho Que eu ainda lembro Vai te lascar Vai te lascar Carlinho Deixa eu descansar Eu acho que eu disse isso Né Aí no outro dia Que ele chegou E tal Ele disse Tu é um zagueiro Muito ruim Tu bate Aí ele disse Pô ele está bom Mas os exames Diziam que eu não estava bom Porque você tem que seguir Um protocolo Por isso que eu ainda Passei 13 dias Mas vamos lá Nós perdemos A nossa amiga Graça E foi Alguns amigos me contam Que foi Por um dos mesmos motivos Foi num período Bem próximo Acho que ela foi Em setembro Em seguida Nós tivemos O Arlindo Cruz Que teve um aneurisma E está sequelado Pelo menos Se ele estiver melhor Eu rogo até que esteja melhor Mas está sequelado Até hoje Ele recentemente Teve até meio que Uma piora Recentemente Pois é Então entenda Cara Foram muitas coisas Sobrenaturais Que aconteceram E só fortalece A fé Que a minha mãe Que a minha avó E a minha mãe Incutiram em mim Que Jesus é um cara Extraordinário Que ele nos ama Que Deus tem amnésia Não quer saber O que tu fez O que tu faz Quer saber se tu ama E outra coisa também Nem Deus Nem Jesus Precisa de mim Nem de tu Para nada A gente é que precisa dele Cara Então se a gente tiver Essa consciência Que a gente Que ele existe Que essa energia existe Que a energia do bem Do amor A gente vai conseguir Fazer com que A gente torne esse mundo melhor A gente seja Mais desprovido De preconceito A gente Os líderes religiosos Vão entender Que quando eles levantam Uma casa E dizem que é a casa De Deus Ela tem que estar aberta Para receber todo mundo Todo mundo Não pode ter porta fechada Para ninguém Tem que se conscientizar Que eles não tem Autoridade nenhuma De apontar o dedo Para ninguém Porque a própria Bíblia Diz que quando eu aponto Um dedo Tem três apontados Para mim Né A própria Bíblia Diz que quando eu olho O defeito dos outros Tem que tirar a trave Dos meus olhos Então Está tudo lá O homem é que Deturpa Os seguidores O cristianismo O homem matou muito Em nome de Deus E Deus não mandou Ninguém matar ninguém Essa coisa de matar Uns aos outros É coisa do homem E a gente tem que entender Que somos todos irmãos Independente da tribo Independente da sua opção Sexual ou não Nós somos filhos Nós somos filhos Da mesma força geradora De amor E a gente só precisa Se amar E cuidar da nossa vida Por quê? A evolução, cara A salvação É individual, irmão Por mais que tua mãe Ore para tu Se salvar Ou tu evoluir Se tu não quiser Tu não vai evoluir Então é contigo Porque Olha, observa só Tem muitos Pais que criam Os dois filhos Do mesmo jeito Amor, amor Da mesma educação Um tem prazer em matar E o outro tem prazer em amar Mas foram criados Com a mesma essência Com a mesma educação Com o mesmo carinho Tu entendeu? Então É porque é pessoal Irmãozinho É pessoal Essa coisa é pessoal Essa coisa de você Querer evoluir E a mulher tem mais sensibilidade Pra isso Infelizmente Os homens Nós homens Precisamos ter Os homens de hoje Mais que os homens de antes Por causa Não era que eram homens ruins Era porque eram mais embrutecidos Era uma coisa mais cultural Mais social Mas hoje A gente tem a oportunidade De acabar com essa coisa Dos extremos Sabe? De se amar De se amar Né? Por exemplo Eu vi Estava conversando com os amigos Aqui Que teve um congresso De religião Aí foram perguntar Pra Mahatma Gandhi A Índia é hindu Veja Raciocina comigo A Índia é hindu Aí fizeram a pergunta Pra Mahatma Gandhi Um jornalista cristão Fez assim Era um congresso De religião Então todas as religiões Estavam lá representadas Aí chegou a hora E cada um ia palestrar Foi um espírita Um pastor Um anglicano Um católico O caba do candomblé De todas as religiões Um seguidor de Buda E Mahatma Gandhi Hindu E aí O cara disse assim Pra ele Eu tenho duas perguntas Pra lhe fazer Gandhi Ele disse Pô não Tem a hora do debate Faça Disse O que é que o cristão O cristianismo Pode fazer Pra ser mais conhecido Na Índia Veja Gandhi é hindu E disse duas coisas E eu fiquei assim Estasiado Quando eu escutei As duas coisas Que Gandhi disse Disse assim A primeira Pregar o cristianismo Sem deturpação Pregar o cristianismo Aquele que Jesus pregou Sem deturpação Sem deturpar Sem influência humana A essência do cristianismo É o amor Aí o cara Opa E a segunda Porque a gente acha Que a nossa religião É melhor do que a de fulano E beltrano E não é E a segunda coisa Viver como Jesus viveu E aí boy Você chega em qualquer centro religioso Qualquer denominação Congresso católico A igreja católica A igreja evangélica Um centro espírita Enfim Um centro budista Um de Dalai Lama Um da mãe do Pantaná Todo mundo é santo Todo mundo é Meu irmãozinho Quando sai dali Faz um testezinho Dá um carro Bota ele no trânsito Almi O nosso tempo Ele estourou Mas o diretor Ele perdoa a gente aqui E antes de encerrar Com uma canção Vamos cantar Deixa eu só falar duas coisas aqui Tá? Rapidinho A primeira Porque hoje Eu mais aprendi Mais escutei Do que eu falei Aprendi Hoje eu tive aqui No meu caderno Uma verdadeira listagem Que vai dela A ser artista A ser um ser humano A ter um lado Uma verdadeira lição de fé Uma verdadeira lição De amor Que é isso que falta Muito na humanidade E esse cara é sucesso aí Há quase 30 anos Por isso Que é um homem 37 Há quase 40 Há quase 40 Viu que você é menino Pelo ser humano Gente Um artista de verdade É isso aqui Obrigado É isso aqui É um dom É um talento É um ser humano Incrível Eu só posso A gente só pode se amar É a única coisa que a gente tem que fazer Meu irmão Acredite nisso Se amar Ame Ame Não tenha medo de amar Ame E não tenha medo de dizer Eu não tenho palavras Para agradecer A sua disponibilidade Que eu sei que é bem corrido E dizer que Aprendi muito E volto para casa Muito enriquecido Assim com quem está aqui Assistindo E a outra vez que a gente voltar A gente vai falar da vida dos outros A gente não falou da vida dos outros Almi Rocha na internet Instagram É arroba Almi Rocha Pronto, tá lá Você vai seguir tudo Vamos terminar com música Beijo, minha gente Muito obrigado Até a próxima quinta-feira Sexta-feira Tu lembra disso? E o cheirinho de ló, ló, lua Me fez enfeitiçar Não era teu tipo, não Deixou meu coração Ligado em você Ligado, tô ligado Tô 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 ligado em você Ligado, tô ligado